Música Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui fazer uma receita muito gostosa, que é um bolo de banana caramelizada E essa receita, gente, eu fui desafiada pela Cristina A Cristina, tudo bom, algumas pessoas aqui já conhecem porque eu fiz O sabonete líquido de chocolate, o sabonete líquido da Natura E o bolo de mandioca da Cristina, que são receitas que fizeram muito sucesso aqui no canal Inclusive eu sei que muitas pessoas chegaram aqui através dessas três receitas da Cristina Então a Lini, ela falou, minha Lini faz aí pra nós Te desafio a fazer um bolo desse e eu vou fazer hoje pra ela Porque eu não recuso nenhum tipo de desafio Então eu vou lá agora Se você gostar do vídeo, já deixa aquele like pra mim Se você quiser, pode estar compartilhando com outras pessoas Porque o bolo fica fácil, gostoso Uma seguidora falou pra mim que não conseguia fazer Que não conseguia acertar quando eu compartilhei a foto nas minhas redes sociais E eu falei pra ela, esse você vai conseguir acertar porque é fácil demais Então vamos lá pra receita Bom gente, então vamos lá pros ingredientes super fáceis Eu estou aqui colocando dois ovos no liquidificador Estou colocando uma xícara de água Isso mesmo, gente, água Se você não quiser colocar água, pode colocar uma xícara de leite Estou colocando aqui 60 ml de óleo de cozinha Lini, não quero colocar óleo, não tem problema Coloca duas colheres de margarina ou de manteiga, tá? E também estou colocando aqui uma xícara e meia de açúcar Estou colocando pouco açúcar, gente, porque a calda caramelizada já é muito doce A banana também já é muito doce, então a gente tem que dar essa ponderada aí no açúcar, tá? Bati tudo aqui, abri Estou colocando agora duas xícaras de farinha de trigo, gente É muito fácil O legal dessa receita é que você pode substituir os ingredientes No caso da água, você pode utilizar leite E no caso do óleo, você pode utilizar margarina Fica a critério de vocês Todos os ingredientes estão aqui embaixo na descrição, tá? E aí eu abri novamente aqui Coloquei agora o nosso fermento em pó E já estou batendo novamente para vocês verem A massa fica homogênea, massa de bolo normal, tá? Só que como eu falei, você pode substituir os ingredientes caso você queira E tá aqui, vou reservar e vou lá para o próximo passo Aqui eu coloquei direto na forma Uma xícara de açúcar, tá bom? Você pode fazer uma assadeira, uma forma maior se você quiser E você também pode fazer direto em um outro recipiente caso você não queira Ou não tenha hábito de fazer na própria forma Aí você vai mexendo para não queimar Como eu falei para vocês, eu estou fazendo um bolo pequeno Aqui no caso é para comemorar o aniversário da minha filha Que fez nove anos E aí, ó, ficou assim Quando fica assim, você já pode colocar água Eu coloquei aqui 60ml de água apenas Pouquinha água Só para dar uma derretidinha E ele ficar no ponto que eu quero Aí depois de dar uma mexidinha Eu vou lá e desligo o fogo, tá? E já está no ponto aqui Aí eu vou colocar as nossas bananas Bananas nanica Você pode colocar a banana que você quiser Banana maçã Qualquer outra banana Banana da prata E elas estão bem docinhas, gente Bem maduras Quanto mais madura, mais gostosa fica E aí eu peguei oito bananas Oito não, desculpa Peguei quatro bananas, né? Aí eu reparti no meio E ficaram oito ao total E fica muito gostoso, gente Fica muito gostoso Se você quiser colocar também nas laterais da forma Também pode colocar Fica bem bonito, bem enfeitadinho Fica assim, ó Aí eu vou colocar aquela massa aqui Vou levar para o forno Deixar aproximadamente 40 minutos aí Com o forno pré-aquecido Olha como que ele está bonito, gente Muito bonito E além de bonito Bem dourado Você vê que não gruda do fundo Nas laterais Mesmo sem untar a assadeira Não precisa untar, tá? E fica bem gostoso Gente, dá para você fazer uma sobremesa Ainda hoje, desse domingo Dá para você fazer uma sobremesa Esperar a família Esperar os amigos Tá? E olha só, gente Que maravilha Olha que lindo, gente Esta calda Fica super gostosa Faz toda a diferença Tudo que leva banana é gostoso, né, gente? Eu amo aquelas bananinhas Açucaradas Eu amo caribe Que é o melhor chocolate Melhor bombom Que vem dentro da caixa da garoto Eu amo vitamina de banana E esse bolo, então É magnífico Maravilhoso E eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu vou cortar um pedacinho aqui Para vocês verem Como a massa fica fofinha E bonita Mesmo fazendo com água Mas eu já falei Se você não quiser fazer com água Não tem hábito de fazer com água Não tem problema Faz com leite, tá? O procedimento normal De um bolo E aí fica bem gostoso Muito gostoso Muito top Eu espero muito Que vocês tenham gostado Gente, gostou? Deixa like aqui para mim Olha como é que ele fica Olha a banana Super cozidinha por dentro Olha a banana Que linda, gente Comenta aqui embaixo Compartilha Se você fizer E marca lá no Instagram Fala, Lina E conseguir fazer o bolo Vou ficar muito feliz, tá? Muito bonito Olha que delícia, gente Vou ficar por aqui E vou comer, tá? Fica com Deus Até a próxima